Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovesse operava em alta de 0,36% na manhã dessa quinta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 60 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da CEMIG, com alta de 9%. Os sapéis eram negociados na casa dos R$ 8. A companhia decidiu iniciar o processo de venda de participação na Light. Atualmente, a estatal detém 26% do capital social da Light. A notícia também impactou as ações da Light, que subiam 27%. Outro destaque positivo eram as ações da Eletrobras. Os sapéis ordinários subiam 5,23% e os preferenciais 3,93%. A estatal deve cortar quase 50% do seu quadro de funcionários. Atualmente, a companhia tem 23 mil trabalhadores e deve reduzir para 12 mil. Destes, quase 6 mil devem sair com a venda de seis distribuidoras controladas pela Eletrobras no Norte e Nordeste. Outros 5 mil devem sair por meio do plano de demissão voluntária e aposentadoria incentivada. A Eletrobras enfrenta uma crise financeira iniciada em 2012. Já na ponta negativa do pregão estão as ações da JBS, com queda de 2%. A defesa da JBS afirmou que a companhia está sofrendo retaliação do governo. E citou que os bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, cortaram crédito para as empresas do grupo JIF. E o dólar operava em alta de 0,31%, sendo negociado em R$ 3,34. Esse é o Direto da Bolsa, tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com.